Hoje, o professor Ricardo vai falar sobre, continuar falando, na verdade, sobre a administração portuguesa na América, e vamos falar sobre a União Ibérica, tá bom? Você sabia que o Brasil já pertenceu à Espanha? Você sabia disso? Não sabia? Sabia que o Nordeste já foi dos holandeses? Muito bem, pois então hoje você vai ficar sabendo disso, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula hoje ainda é sobre a administração portuguesa. Você lembra que nós falamos das capitanias hereditárias, mas não falamos dos governos gerais, nem das câmaras municipais, né? Tá aí a habilidade só pra reforçar. Compreender o funcionamento das capitanias hereditárias, governos gerais, câmaras municipais e seus desdobramentos na formação histórico-geográfica do Brasil. Então hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, falaremos dos governos gerais, das câmaras municipais, mas vamos falar também sobre essa União Ibérica, que é quando o Brasil pertenceu aos espanhóis. Já pensou se nós falássemos o espanhol em vez do português? Foi quase, né? Caracterizar a organização na outra habilidade das sociedades americanas durante o processo de colonização, entendendo a origem e as implicações das alianças, os confrontos e das resistências para a relação metrópole-colônia. Também falaremos sobre alguns conflitos que ocorreram durante esse período, tá? Então vamos lá, a criação dos governos gerais, como é que aconteceu esse processo de criação dos governos gerais? Na última aula, falei para vocês, as capitanias hereditárias, embora fosse uma forma de tentar sistematizar a colonização das terras americanas pelos portugueses, ela não deu certo. A maioria das capitanias não deram certo. Então a gente lembra lá que a gente explicou os motivos, né? Somente Pernambuco, Bahia e São Vicente, que foram as capitanias que foram prosperando. As outras, por conta de várias dificuldades, né? Não prosperaram. Então, Portugal decidiu, por conta desse fracasso, mudar o sistema. Decidiu implantar os governos gerais, né? Centralizar essa administração através dos governos gerais, tá bom? Então, olha lá, em 1548, a coroa portuguesa decide criar os governos gerais. Isso pra quê? Pra garantir a defesa do território americano, que constantemente vinha sendo ameaçado, sabe por quem? Pelos franceses, tá? Olha essa charge que eu coloquei aí do lado. Se der pra você ler, o que ele tá dizendo aí é o seguinte, eu vou lendo pra vocês, né? Não podemos errar novamente. Tem lá, ó, o projeto. Projeto governador geral. Tô mostrando pro rei, né, de Portugal. Aí ele tá dizendo, ó, não podemos errar novamente. Os brasileiros vão acabar falando o quê? Francês, né? Então, a França era a nossa principal ameaça. Os franceses já rondavam o nosso litoral, já tinham se fixado naquela região do Rio de Janeiro. Mais tarde, eles vão subir lá pra aquela região do Maranhão também, vão se fixar lá. Então, a nossa maior ameaça era a França, tá bom? Então, o objetivo da criação desses governos gerais, centralizar a política de exploração dos domínios americanos, ok? O governador geral era escolhido pelo rei, ok? O rei é que nomeava, escolhia esse governador geral. Então, vamos a eles? Quem são? Já, já, calma aí, vamos falar das funções antes. O professor organizou, nem lembro a ordem mais. Funções do governo geral, cuidar da defesa militar interna e externa, né? Da justiça, da arrecadação de tributos, do estímulo às atividades econômicas e da fundação de vilas e povoados, tá? Bate a foto aí pra você não esquecer. Tem no livro, tô brincando. Dificuldades desse governo geral, a resistência dos capitães donatários, né? Como já existia aquela estrutura das capitanias, os capitães, você lembra, era a autoridade maior, eram os capitães donatários, que eram os donos das capitanias. De repente, a coroa portuguesa decide mudar o sistema. Agora, os capitães vão ficar subordinados a quem? Ao governador geral. Muitos capitães não aceitavam isso. Então, tinha essa dificuldade, essa resistência. Fazendeiros também, né? Que acabavam recebendo, lembra das seis marias que eles recebiam, dos capitães. Então, tinha uma resistência muito grande a essa autoridade do governador geral. Uma das dificuldades, né? Além disso aí, a extensão do território, que tinha que ser administrado. Era muito grande o território. Então, isso gerava uma dificuldade de se manter essa ordem, essa autoridade, numa extensão tão grande territorial. Uma das obrigações também, desses governadores gerais, é atrair colonos e mantê-los na América. Porque era muito difícil. Ninguém queria vir, não. O Brasil era uma terra selvagem. Então, os portugueses não queriam se arriscar, não. Era muito difícil. Você viu a experiência das capitanias. Os caras recebiam doação do rei, um lote de terra gigantesco. E a maioria deles nem vinham pra cá. Por quê? Porque era selva. Era difícil você abandonar Portugal, na Europa, né? Tudo já arrumadinho, né? As cidades, com todos os serviços. De repente, você vai se tacar no mar pra atravessar o oceano atlântico. Chegar na América pra enfrentar a Índia, o Onça Pintada, né? E pegar um monte de doença na selva. Ninguém queria, né? Era muito difícil. Então, era uma das dificuldades, mas também era uma das funções do governador geral. Tentar atrair. E esses governadores gerais, como o Tomé de Souza, quando eles vinham, foi o primeiro que veio lá, em 1549, 1553, ele vinha já trazendo muita gente. Muitos colonos mesmo pra tentar fixar um povoamento, né? Que tem que lembrar da dificuldade de se manter aquela terra, de efetivar a colonização das terras americanas, né? Então, olha lá. Tomé de Souza foi o primeirão que veio, o primeiro governador geral. Teve, aliás, todos eles, como você tá vendo aí, guerreou com os nativos pela posse da terra. Aquela região da Bahia, né? Que era o primeiro ponto, né? Onde os portugueses desembarcaram. Ele chegou ali também pra fundar a cidade lá de São Salvador, né? Que era a primeira capital, seria a primeira capital do Brasil, né? Salvador. E aí, pra efetivar aquela colonização, teve que lutar muito com os nativos. Aí começa aquela mudança, nós já comentamos nas últimas aulas, né? Aquela mudança da relação entre portugueses e nativos, que inicialmente era uma relação pacífica, a gente pode dizer, né? Até, de certa forma, harmoniosa. Harmoniosa. De repente, começa a se transformar em vários conflitos. Por quê? Porque, à medida que os portugueses vinham pra povoar mesmo, esses colonos chegavam pra povoar, desculpa, e ocupar a terra, aí começou os conflitos com os nativos, tá certo? Então, todos esses governadores tiveram que enfrentar isso. O primeiro foi o Tomé de Souza lá, fundou a capital, né? São Salvador, né? Que era, inclusive, parente, se eu não me engano, era irmão do Martim Afonso de Souza, aquele que veio nas primeiras expedições colonizadoras, né? Que nós falamos, o Tomé de Souza vem como governador geral, tá? Pra mandar no negócio todo. Depois dele, veio o Duarte da Costa. Também, ó lá, fundou, ele é responsável, veio junto com o padre José de Anchieta, fundaram lá aquela cidade de São Paulo, né? A vila de Piratininga, que deu origem, na verdade, a São Paulo, né? Também, ó lá, confrontou os Tupinambás, no litoral baiano, na guerra de Itapuã. Então, teve muitos conflitos. Por isso que lá, no comecinho da aula, a gente falou dos confrontos, né? Nesse estabelecimento da sociedade americana, teve muito confronto. Aí, a gente começa a falar dessa... Do desaparecimento dos nativos, né? De como os portugueses massacravam os nativos, né? Então, teve muito confronto nesse período, né? De ocupação. Então, muitos nativos morreram, né? Ou dos confrontos, ou por doença, né? E também, muitos nativos acabaram indo recuando para o interior do país, né? Durante esse primeiro momento aí de ocupação do território, tá bom? Também porque, no início, começa a atividade açucareira, e eles eram a mão de obra utilizada, tá? Então, tem ainda esse outro fator. Não se trouxeram logo os africanos escravizados, né? Não se escravizava lá na África e trazia logo para a cana-de-açúcar, para o trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Inicialmente, se utilizava o nativo. Então, se fez uma caça a esse nativo, tá? Então, aqui, ó, em seguida, depois do Duarte, Mendes Sá foi o governador que assumiu lá em 1558, ficou até 1572, guerreou com os nativos. Ele é que foi o responsável de combater os franceses lá naquela região do Rio de Janeiro que eu falei. Já era deles aquilo ali. Os franceses já tinham ocupado aquela região ali do Rio de Janeiro, já com bastante tempo, já tinham alianças com os nativos, né? Daquela região, que eram os tamoios, né? Então, já tinha aliança. Os tamoios já falavam francês fluentemente, né? Então, estava já tudo ali no esquema. Os nativos com os franceses. Aí, os portugueses, né? O Mendes Sá organizou as expedições para expulsar os franceses de lá, numa guerra bem pesada com os franceses. Os portugueses e os colonos tiveram que enfrentar lá. Os franceses e os tamoios, né? Na Baía de Guanabara. Depois, ele fundou lá um forte, que é o forte São Sebastião. Na verdade, o filho dele, que é o sobrinho, aliás, desculpa, o Estácio de Sá, né? Tem até a escola de samba também lá, né? No Rio de Janeiro. E o Estácio de Sá fundou esse forte exatamente para combater os franceses, né? O forte de São Sebastião, que depois virou a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Que deu origem à cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então, aí, o Mendes Sá, com o seu sobrinho, o Estácio de Sá, que são responsáveis, né? Por essa ocupação aí. Mas os franceses não entregaram isso aí de mão beijada, não, viu? Foi guerra mesmo, pesada, entre os franceses e os portugueses. Eles não aceitavam, não. É só você lembrar, acho que a gente já comentou, sobre a questão do Tratado de Tordesilhas, que dividia a América, né? Essas terras do Novo Mundo, entre espanhóis e portugueses. E aí, os franceses, quem fez o tratado foi a própria Igreja Católica, né? Muito por conta do catolicismo forte que existia na Espanha e em Portugal. Então, a Igreja puxou, né? A sardinha pro lado desses dois países e disse que as terras eram tudo dele. Podia dividir. E aí, a Inglaterra e a França, né? Inglaterra e França, disse, como assim? Não, não aceitamos essa divisão, não. Quem foi que escreveu isso aí? Foi Adão, que dividiu as terras? Deu pra Portugal e pra Espanha? Tá errado. Então, os franceses não aceitavam. Mandavam mesmo as embarcações, as expedições pra vir pra cá explorar as terras americanas. Na América do Sul, depois eles vão lá pra América do Norte. Os ingleses já foram logo pra América do Norte. Mas os franceses também aproveitaram pra ir pra aquela região. Se der, nós vamos falar disso aí ainda, viu? Então, olha lá. Após dois anos de confronto, os franceses foram expulsos e os tamoios e seus aliados derrotados. Olha lá. Criação das câmaras municipais. Também outro órgão de administração da América Portuguesa. O objetivo é administrar as vilas e as cidades brasileiras. Os vereadores eram chamados homens bons. Eles eram eleitos porque eram pessoas que tinham posses. Eram brancos, obviamente, os colonos brancos, que tinham posses, tinham prestígio social, eram os fazendeiros, podiam ser clérigos da igreja, funcionários do império ou nobres. Enfim, só quem podia assumir esses cargos na Câmara Municipal eram essas pessoas chamadas de homens bons. Tá bom? As funções lá da Câmara Municipal, realizar as obras públicas como calçamento, né? Estradas, abrir as estradas, construir pontes, né? Alguns impostos que eles cobravam também, eles podiam cobrar os impostos nas vilas. Olha lá. Manter a conservação, a limpeza e a arborização das ruas. Pagar os salários, ou definir o salário dos trabalhadores livres, né? Garantir o abastecimento de gêneros alimentícios na vila. Tudo isso era função da Câmara Municipal. Tem um detalhezinho aqui, eu não coloquei, né? Essas Câmaras Municipais também, elas, quando criavam as punições, tinha uma muito curiosa, né? Quando a pessoa vivia na vila, enfim, e não participava das procissões, né? Que aconteciam, a Câmara Municipal tava lá de olho. Esse daí não foi pra procissão, não. E aí tinha punição pro cara, se ele não participasse das procissões, né? Tá certo? Olha lá, União Ibérica, o Brasil espanhol. Você não sabia, eu tenho certeza, que você não sabia que o Brasil já pertencia à Espanha, né? Pois muito bem, chamada União Ibérica, né? Foi de 1580 até 1640 que o Brasil era da Espanha. Não era mais de Portugal, não. Por que que isso aí aconteceu, professor? Olha aí, a Espanha, ela vai estender o seu domínio sobre Portugal lá em 1570 e... Não, 1580 mesmo. É porque em 78, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morreu em batalha. Resolveu expulsar os muçulmanos lá daquela cidade de Ceuta, no Marrocos, na batalha de Alcácer-Kibir. Nem botei aí pra vocês. Enfim, o Dom Sebastião, muito corajoso, tinha 24 anos só, né? Nem filho não tinha. Montou no cavalo, foi batalhar lá com os muçulmanos no Marrocos. Morreu, não tinha nenhum herdeiro, né? E aí, quem assumiu o trono foi um cardeal, né? Que teve até que abdicar da função dele de cardeal, que era o Dom Henrique, né? Assumiu o trono português, mas morreu poucos meses depois. É uma maldição danada. E aí, a Espanha assumiu Portugal, sabe por quê? Porque o rei Felipe II, ele era casado com uma das filhas, o rei era o Dom Manuel, ainda muito antes do Dom Sebastião, né? Ele se casou com uma das filhas, né? Do rei Dom Manuel, que era rei de Portugal. Então, ele era herdeiro do trono, né? A filha dele era herdeira, ele, por consequência, casado, podia assumir o trono. O Felipe II, dos maiores reis absolutistas da época, da Espanha, assumiu o trono português, né? Porque não tinha nenhum herdeiro para assumir. Então, tá lá. Inclusive, essa dinastia de Avis, que acabou com a morte lá do Dom Sebastião, foi a primeira dinastia que fundou o país mesmo. Portugal surgiu com a dinastia de Avis. Você lembra disso. Lá nas aulas anteriores, eu comentei para vocês, né? Aquela unificação, né, de Portugal, que eles entraram numa guerra com o reino de Castela e se tornaram independentes. Era a dinastia de Avis. Acabou ali, né? A dinastia. Muito bem. Durante esse período, os inimigos da Espanha também se tornaram inimigos de Portugal. Por isso que você está vendo as duas bandeirinhas juntas, é por causa da União Ibérica, tá? Essa bandeira, eu não sei nem se existiu, não. Isso aí, eu botei lá no Google, apareceu ela. Eu não sei se ela foi usada mesmo, tá? A independência dos Países Baixos. Muito bem. Se os inimigos da Espanha eram inimigos de Portugal agora, tá aí, ó. Os Países Baixos, Holanda, Bélgica. Holanda, vamos focar na Holanda. Era, pertencia, né? A Espanha, esses territórios. E vão se tornar independentes por uma questão, um conflito religioso, né? Porque o Filipe II, ele queria impor naquela região o catolicismo e naquela região a maioria eram protestantes. Olha o conflito religioso aí. Não aceitaram, os holandeses protestantes não aceitaram de jeito nenhum. Declararam a independência, né? Lá em 1581, formando esse novo país que era chamado de Holanda, tá bom? Olha lá, com isso, Portugal foi proibido. Portugal e Holanda já tinham negócios, né? Há muito tempo. Especialmente com a questão do açúcar, né? Eram grandes financiadores dos engenhos de açúcar do Nordeste, os holandeses. E aí, quando se juntou Portugal e Espanha, a Holanda se tornou inimiga, né? De Portugal por tabela, porque era inimigo da Espanha. Então, a proibição lá de Portugal comercializar com os holandeses levou à invasão do Nordeste do Brasil. Os holandeses vieram atravessar o oceano e vieram invadir o Nordeste brasileiro, né? Criaram a Companhia das Índias Ocidentais só pra isso aí, só pra invadir as colônias portuguesas na América e na África. O objetivo, obviamente, era controlar o comércio do açúcar e do tráfico de escravos, que já estava truando nessa época. Então, olha lá, começaram pela Bahia, a invasão da Bahia. Em 1624, os holandeses chegaram a Salvador. Então, você tá vendo aí que já teve bastante tempo de administração espanhola, né? De 1580 pra 1624 foi bastante tempo, né? E dizem que foi muito interessante essa administração espanhola aqui, melhor que a dos portugueses, inclusive. Em 1624, os holandeses chegaram a Salvador e conquistaram a cidade sem muita dificuldade. A resistência foi organizada depois no interior, né? Os luso-brasileiros acabaram expulsando os holandeses lá de Salvador, né? Com a tática de guerra de emboscada, né? A famosa guerrilha. Com o apoio do governo espanhol, os holandeses foram derrotados na Bahia. Seguiram pra Pernambuco. Até tem alguns textos, né? Históricos que dizem que foi uma estratégia mesmo dos holandeses mandar um contingente pra Bahia, mas o interesse deles estava em Pernambuco mesmo. Então, era mais pra dar uma enfraquecida, né? Nas tropas que ficavam ali, na Bahia, pra desviar a atenção, porque o objetivo deles mesmo era Pernambuco, tá? Então, olha lá, em 1630, os holandeses invadiram e conquistaram Olinda e Recife. Só dois aninhos depois. Com o apoio de moradores, né? Por exemplo, o Calabar, né? Os holandeses conseguiram a resistência que tinha se organizado no Arraial do Bom Jesus, né? Conquistaram também o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Então, aquela região nordeste ali, produtora de açúcar, os holandeses tomaram posse daquilo ali tudinho. Chegou depois até o Maranhão, né? Subindo mais. Então, olha lá, pra reerguer e administrar as áreas conquistadas, a Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o Conde João Maurício de Nassau. Um cara inteligentíssimo, conseguiu, vamos dizer assim, ele conseguiu articular os interesses dos senhores de engenho, né? Da população colôna luso-brasileira com os interesses holandeses da região. Desenvolveu aquela região de Pernambuco, né? Olinda, Recife, né? Olha lá, a sua administração se baseava em três pontinhos. Empréstimos, dinheiro sempre é bom, né? Os caras abaixam mesmo quando o dinheiro vem e ele emprestava o dinheiro para os senhores de engenho, né? Reerguei lá os engenhos, né? E aí isso aí, ó, conquistou demais. Chega e brilhavam os olhos dos senhores de engenho. Melhoramentos em Recife, né? Urbanizou as vilas, né? A Recife era uma cidade mais... A cidade não, vila, né? Ainda era pequena. Mais desenvolvida que tinha na época, né? Por conta dessa administração holandesa. A questão da tolerância religiosa, né? Os protestantes, porque os holandeses eram protestantes, então eles incentivavam essa questão da tolerância religiosa. Vinha judeu para a região e vivia bem, não tinha essa perseguição religiosa. Os católicos, os protestantes, todos viviam em harmonia, né? Durante essa administração do Maurício de Nassau. Deu uma pesquisadazinha mais, porque aqui a gente fala bem mais de forma genérica, né? Porque o nosso tempo é menor. Mas você pode pesquisar aí. O Maurício de Nassau foi um cara espetacular. A administração dele foi espetacular no Nordeste. Depois que ele, enfim, começou a perder o governo dele, né? A Companhia dos Índias Ocidentais começou a cobrar os empréstimos dos senhores de engenho. Aí a coisa desandou, né? Então, lá. O Nassau estendeu os domínios holandeses a Sergipe e ao Maranhão, como eu falei. E aí vem a restauração, que é chamado o momento em que o Portugal se desgruda da Espanha, né? E aí recupera suas terras, né? Americanas. Vamos lá. A restauração é chamada em Portugal de restauração. Nós também chamamos assim. E a insurreição pernambucana. Olha lá. Culpando os espanhóis pela crise econômica, os portugueses pegaram em armas e se libertaram do domínio espanhol em 1640. Porque muito da riqueza de Portugal vinha da exploração dessas regiões do Nordeste, né? E aí os holandeses, tomando conta, Portugal vivia uma crise econômica terrível. E aí eles culpavam os espanhóis por isso. Por isso eles entraram em confronto lá com os espanhóis e se libertaram de novo. E aí o rei Dom João IV assumiu o trono. Aí sim, se eu não me engano, já é a dinastia de Bragança. Assumiu o trono e assinou um acordo de paz com os holandeses. Nesse acordo de paz, depois os holandeses vão cobrar os empréstimos, né? Olha aí na tela. Enquanto isso, no Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais cobrava o dinheiro emprestado aos senhores de engenho. Aqui já não era mais o Nassau, que era o governador. Aí proibiu a liberdade religiosa. Então começou a endurecer as regras, os holandeses. E aí os luso-brasileiros se revoltaram e entraram, pegaram em armas também para expulsar os holandeses do Brasil. Que besteira que fizeram, né? Podia ter ficado mesmo com os holandeses, não era ruim não. Então além de proibir a liberdade religiosa, a Companhia iniciou o confisco de terras dos senhores de engenho que não conseguiam pagar seus empréstimos. Aí a revolta foi grande. Então aquele amor todo que tinha no começo, acabou. A reação luso-brasileira para expulsar os holandeses do Brasil iniciou em 1645. Teve guerra, olha lá. Batalha de Guararapes, que é a mais importante, né? Que foi lá em 1648 a 1649. É a principal batalha entre luso-brasileiros e holandeses. Vencida pelos luso-brasileiros, né? A vitória lá sobre os holandeses na batalha levou o governo português a enviar tropas, né? Para combater no mar os holandeses. E era difícil, viu? Enfrentar os holandeses no mar. Conseguiram também derrotar. Então foi uma grande vitória. Essa batalha de Guararapes é muito importante, né? Marcou mesmo essa retomada do Nordeste brasileiro pelos portugueses. Tá bom? Ah, e aí é que vem a tristeza. Mas, ó, derrotados em 1654, os holandeses deixaram o Brasil. Deixaram, mas levaram o negócio do açúcar com eles. Para onde? Para aquelas ilhas do Caribe, nas Antilhas. E aí gerou a concorrência. O açúcar do Brasil era o açúcar consumido no mundo. Quando os holandeses foram expulsos, né? Levaram o negócio do açúcar com eles lá para as ilhas do Caribe. Aí gerou a concorrência. Aí também teve a questão na Europa, já começava-se a consumir também outro tipo de açúcar, que era o feito do açúcar da beterraba, né? E aí a economia do açúcar começa a declinar a partir desse momento. Tá bom? Acabou? Olha aí, ó. Hoje eu estou meio rock and roll. A frase de hoje, ó. A vida é uma jornada, não o destino. Então, faça a sua jornada, não fique esperando um acaso, não. Não espere o destino, né? Nossa vida é uma jornada. Depende das nossas escolhas. Quem disse isso aí? O Steven Tyler, esse poeta americano, tá? Nessa letra da música Amazing. Banda Aerosmith. Se você não conhece, vai escutar para você ver que é bom demais, tá? Acabou, gente. É isso. Grande abraço. Nas próximas aulas continuamos falando sobre a América Portuguesa, tá bom? Abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus